Uuuuuh Chamaram-me de banana Por causa da mboa ana Dizem que ela não me ama Mas meu coração só chama Ana 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 uê Ana uê Ana 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 uê Tua beleza a mboa ana É mesmo que me fascina Eu olho naquelas pernas O mano não vale a pena Tua beleza a mboa ana É mesmo que me fascina Eu olho naquelas pernas O mano não vale a pena Mita racha sou eu Mita racha sou eu Dizem que eu estou lavado Mas eu não sou culpado A Ana é meu mundo A Ana é meu tudo Dizem que eu estou lavado Mas eu não sou culpado A Ana é meu mundo Mita racha sou eu Mita racha sou eu Mita racha sou eu Mita racha sou eu